A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ou podiam ser trabalhadores. Se se tivesse andado a trabalhar, podiam ser trabalhadores. E mais? Vi ontem três carros. Do Rally? Sim. A sério? Não. Então, mas diga-me uma coisa. Se ainda não viu nada, o que é que está aqui a fazer? Porque nos outros sítios já há muita malta e aqui eu estou mais à vontade para ver e consigo ver as coisas à minha maneira e sossegado e tal, sentar com muita malta em cima. Mas repara, aqui não há ninguém porque o Rally não passa por aqui. Não passa agora, mas depois há ainda onde passar. Não, mas repara, o Rally acaba em Dakar e os concorrentes não voltam para trás. Alguns voltam. Esquecem-se de alguma coisa ou assim e voltam para vir buscar e eu é de cá estar posto par. Para ver os gajos a passar aqui. Boa tarde. Olhe, porquê que optou por assistir ao Rally Lisboa-Dakar aqui mesmo na curva? Porque é espetacular. Aqui, espetacularmente, eu vejo coisas que em casa não têm acesso, como, por exemplo, ver a marca das jantes, que é espetacular. Ver também a cor dos olhos dos pilotos, que é espetacular. E às vezes, se eu inspirar bem, espetacularmente, sei o que é que eles comeram ao almoço. Isto tudo é espetacular. Olha, lá vem outro. Espetacular, viste? Espetacular. Por acaso reparaste que o piloto tinha um vento de ouro? Espetacular. Mas não acho um bocado perigoso assistir ao Rally aqui mesmo na curva? Epá, depende. Se tu achas que falecer pode ser perigoso, então se calhar é um bocadinho. Mas de resto, é espetacular. E é um grande programa para os miúdos. Eu, por exemplo, trouxe o meu filho. Olha, lá vem outro carro. Espetacular. Foi espetacular a trevir. Estou vindo aqui também. Espetacular. Bom, mas há bocado se falou no seu filho. Onde é que ele está? Essa é também outra espetacular. E também uma história muito engraçada. Três de manhã, um puto, estava-me aqui a brincar na pista, passou o Peter Ansel, engaixo-o no aileron, leva-me um puto. Ligaram-me há bocado do consulado, está em Marrakesh. Tiveram como fazer uma lavagem ao estômago, derivado de terem gelido 72 moscas. Espetacular. Olha, leva-me outro carro. Tentas voar! Tentas voar! Tentas voar! Tentas voar! Tentas voar! Tentas voar!